Senador, hoje, por mais uma vez, a gente viu várias interrupções do senador Flávio Bolsonaro. Isso, de alguma forma, pode intimidar os depoentes? Eu sempre fico muito feliz quando o senador Flávio se dispõe a participar da sessão e trabalhar, enfim. Não é uma coisa muito comum a gente ter a presença do senador Flávio Bolsonaro e ter ele participando de toda a audiência é uma demonstração do quanto o governo se preocupa com depoimento. Então, eu acho muito bom. E qualquer excesso, qualquer equívoco que ele comenta é absolutamente repelido e, enfim, ponto confrontado pelos colegas senadores. Que bom que ele está participando. Ajuda a deixar mais clara ainda a situação que a gente vive no Brasil.